Você escuta aquela frase assim, eu escuto muito na internet, e me gera uma certa estranheza. Você tem que ser, humanizar mais a marca, humanizar mais as suas atitudes. Eu falo, cara, mas eu já sou um ser humano. Parece estranho. Não é esquisito? É muito esquisito. Eu falo, cara, como é que eu vou humanizar mais o meu comportamento? É, parece que você tá mais humano. Não, como assim eu estou mais humano? Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. É esquisito isso pra mim, né? Então, eu tô jogando aqui essa bola pra cima. Já que você refletiu sobre Seja Você, dá uma refletida sobre humanização da marca. O que que é isso? Porque assim, eu, eu sei ler, eu sei compreender. Humanização da marca é deixar ela mais humana. Ótimo. Não, mas vamos mais fundo. Perfeito. Vamos mais fundinho um pouquinho. Vamos dar uma mergulhadinha. O que que é isso? O que que é humanizar a marca? Se ela é feita por seres humanos? E eu te digo o seguinte, ó. Tu tem que olhar, essa expressão surgiu pras marcas corporativas. Tá bom. Grandes corporações sem rosto. Legal. Aí tu olha a Tesla com Elon Musk. Tá. Porra, legal. O cara é pirado. O cara é meio maluco. Richard Branson da Virgin. Tá bom. Porra, o cara é a essência da marca. Goste dele ou não, tá? Agora, muitas corporações, tu olha, é um negócio frio, pesado, com uma logomarca que tu não sabe quem é o investidor. E aí vem desses novos tempos da gente querer o seguinte, não me conformo só em comprar um produto da marca X. Eu quero saber o que tá por trás. Eu quero saber quem é a corporação, quem é o dono, o que que o dono pensa, o que que o dono tá fazendo, responsabilidade social, ESG e tal, uma série de coisas. Mas as pessoas levaram isso pras pessoas também. Sim. Tá. E aí começa a parecer um pouco estranho. E eu lá em Personal Branding, no final do livro eu tenho 10 leis e tal, e eu ponho uma que na época as pessoas ficavam assim, cara, o que que é isso? Cultiva um defeito. E aí eu te explico a humanização dessa forma. O meu olhar sobre isso é, a gente não gosta de gente plástica. Sim. Eu, muitos anos atrás, pesquisei, diagnostiquei pra Rede Globo uma grande celebridade da época, uma mulher. E o que que a gente notou? Fiz pesquisa nacional. As pessoas diziam assim, ó. Ah, ela fala corretamente. Ela senta corretamente. Ela caminha corretamente. Ela segura o papel corretamente. Isso é muito chata. Você entende? Sim. E as pessoas dizem, cara, tem que ser mais verdadeiro. Cultiva alguma coisa que te humanize. No livro eu exploro a ideia de que a gente adora os bebês. Tu tem filho pequeno. Sim. Né? E a gente, o que nos aproxima dos bebês é a imperfeição. Certo. Perninha torta. Fala tudo errado. Né? Caminha, não consegue segurar as coisas. Cara, o ser humano tem isso com outros seres humanos, tá? Sim. Então, quando eu coloco uma marca muito planejada, a gente nota quando a pessoa tá muito montada, planejada, né? Sim. E isso te afasta. Então, a ideia de ter um traço humano, de cultivar um defeito, abre mais espaço pra eu poder chegar contigo e gostar mais de ti. Agora, não confunda isso com mostrar todos os traços dos seres humanos que a gente não gosta. E eu não quero ver gente de mau humor, né? O dia todo. Ah, não. Ah, mas eu tô me humanizando, né? Ah, e eu mostro um monte de coisa. O conceito de vulnerabilidade da Brené Brown é maravilhoso. Agora, isso não significa que tu vai fazer mimimi o tempo todo e eu tenho que gostar de ti, né? E aí tu só me fala das tuas ladainhas, das tuas coisas e eu, pô, cara, tu entende? E de certa forma, ao fazer isso, a pessoa fala das tuas ladainhas e se vitimizar, um posicionamento super de terceirizar os seus problemas, suas culpas, seus resultados, é uma categoria de personal branding, né? Negativo, né? Negativo. E eu te diria o seguinte, ó, esse traço funciona, explorar as vulnerabilidades, obviamente pra humanizar, pra ter um traço pra tirar o plástico, pra tirar o planejado. Mas não necessariamente tu precisa trabalhar só nesse ponto, porque muitas vezes tu não é plástico. Eu já tô te vendo humano. Sim. E aí tu só trabalha as tuas vulnerabilidades, entende? E aí eu só olho esse lado teu e aí... Tu entende? Esses dias, a semana passada, uma pessoa na internet publicou uma questão assim, pô, é... Sei lá, não consegui manter aí, eu acho que era uma mãe, né? Não consegui manter minhas atividades do dia, tive que cuidar do meu filho e tudo bem, acontece... Lidem com isso, ótimo, bacana, legal. Eu curti, ela mostrou a vulnerabilidade, só que no outro dia ela mostrou de novo. Então, ontem eu falei... Pô, aí você vai ficar chato. Pô, cara, tá bom, já falou, ó, que você que é mãe e tal, tá... Você que é mãe e tal. Eu falei, pô, mas, cara... Dá uma segurada aí, né? E eu acho que é a mesma tendência, tá? Eu diagnostico dessa forma, João, que é uma leitura meio rápida desses conceitos, tá? Como o livro, foda-se, tá? Tá. Se tu ler um livro, tu vai entender uma certa lógica de não estar preso ao resto, né? De assumir o controle de ti mesmo, pensar no teu caminho, não pensar tanto nos outros. Isso lido de uma maneira leviana é o que muita gente fez. Cara, é o foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí com os outros, não tô aí com ninguém, eu liguei e o foda-se. Vai ter impacto, não vai ter impacto? Vai. Pode ligar, cara, liga o foda-se e seja você mesmo. Mas aguente as consequências. E eu conheço, João, e isso é inquietação. Tenho amigos de infância, gente, cara, caras geniais. Sabe o cara genial? Aquele cara, assim, que é muito acima da... E é um fracasso na vida. Sim. O cara não para em emprego nenhum, ninguém suporta, nem os amigos suportam. Aí tu tem que ficar um ano sem ver o cara pra te conseguir voltar. E nenhuma semana te ama, mas ele te odeia. Ele te diz verdades o tempo todo, ele cria atrito, cara. E, em última instância, João, personal branding, cara, é obter fluidez. Tu fala de talento, né? Mas é encontrar esse ponto teu e encontrar um encaixe perfeito lá fora. Tá. Diminuir atrito da vida. Não sei se isso é muito filosófico, cara. É, mas é lindo. Mas é isso, cara. É quando tu tem menos atrito, quando tu exerce todo o teu potencial, tu consegue arrastar tudo isso e tu consegue ainda fazer as pessoas te empurrarem pra frente. Se apoderar da realidade mais uma vez, né? Mais uma vez. Parte de novo, ponto um. Autoconhecimento. Perfeito. Não faz gestão do que tu não conhece.